E aí galera, Alexandre Leps aqui, conforme eu tinha comentado com vocês que chegaria um novo evento no dia 23 de outubro A gente vai estar falando sobre esse evento nesse vídeo, tá? Então ele substituiu aí o Zinogre que foi embora no dia de hoje O Zinogre que foi um evento excelente pra você farmar carvão, pegar materiais ali para o vaporizador Vamos dar uma olhada aqui, vou trazer essa dica pra vocês aí rapidinho O evento que chegou agora no dia 23 é o novo bruto no bairro, ele é um Tigrex bruto Basicamente ele foi o monstro menos caçado em Iceborne e como forma de compensar que ele tenha sido pouco caçado A Capcom criou um evento excelente, meus amigos Esse Tigrex bruto, você vai estar caçando ele na arena e ele vai dropar muito, mas muita esfera de armadura O que é excelente aí pra fazer upgrades, né? Porque vocês sabem, é difícil pra caramba farmar esfera de armadura Então corre que é temporário, tá? Ele deve ficar uma semaninha só, então ele deve ficar até a próxima quinta-feira Aproveita e farma o máximo que você puder pra você adiantar essa questão das esferas de armadura, ok? E não é só isso, meus amigos Ele também vai te dar a coroa de ouro, tanto pequeno como a coroa de ouro grande, ok? Maravilhoso E também ele vai te dar o bilhete aí do Tigrex bruto Que você vai poder utilizar para novas armaduras de camada que veio aí no ferreiro, tá? Tinha gente querendo, por exemplo, aquela armadura do Cachecol Armadura de camadas, né? Vamos dar uma olhadinha aqui pra vocês poderem conferir Essa corpo sarado alfa Ela veio aí, vocês podem ver que é o bilhete do Tigrex bruto, né? E também tem o bilhete sarado aí que você vai precisar Aqui a gente vai ter também o Pinguim Felpudo Que antes era só uma armadura, agora veio também esse capacete do Pinguim Felpudo Que você vai utilizar também o bilhete do Tigrex bruto Tem aqui também o tecido do Dragão Selado Essa é muito da hora Esse Cachecol aqui, ó Vai combinar com muitas armaduras aí pra você fazer combinações legais, né? E tem mais uma ainda Não acabou ainda No caso, a Claire Lá do Resident Evil Veio agora com o bilhete do Tigrex bruto também Você vai precisar do distintivo da Stars Que você pega no evento do Resident Evil, ok? E do bilhete do Tigrex bruto E aí, se você tiver qualquer dúvida Eu já postei outro vídeo aqui no canal Onde eu detalho todos os eventos que estão disponíveis Porém, o evento do Tigrex bruto não tinha saído ainda Eu comentei com vocês que assim que ele saísse Eu traria pra vocês os detalhes, ok? Então, ele atualmente é o melhor evento possível Para farmar esferas de armadura Então, correm Porque, como vocês sabem Esfera não é fácil de pegar E é um evento de tempo limitado Ele não vai ficar aí até o final do festival, ok? Assim como o Zinogre Ele vai sair rapidinho, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês Um pouquinho do que eu já farmei Tá dropando bastante esfera de armadura pesada Vocês veem pela proporção Esfera de armadura pesada aqui Veio mais do que as demais A esfera de armadura regia também Essa que sobe bastante o nível Como vocês podem notar aqui E a genuína também está vindo Que é excelente Olha só Com 4 você já sobe aqui Pro nível 13 Esfera de armadura genuína no caso A esfera de armadura rígida vem também Porém, você precisa gastar muito mais Tá vendo? Pra você conseguir subir de nível Então, não conta muito O drop maior está sendo mesmo De esfera de armadura pesada, regia e genuína Essa sim Ajudando demais aí no seu progresso Em Iceborne, beleza? Então, foi um vídeo rápido E eu não queria deixar vocês passarem batido Desse evento aí Que é muito bom mesmo Corram atrás, aproveitem e farmem bem ele Essa semana Hoje eu já dei uma farmada boa nele também Beleza? Se você gostou desse vídeo Não esquece de avaliar Deixar aquele like Ou deslike Se você não gostou também Deixa aí nos comentários Se esse vídeo te ajudou Se você é novo por aqui Fica um convite pra se inscrever Que quiser ficar ligado em tudo Não esquece de assinar o sininho das notificações Pra receber a notificação dos próximos vídeos Beleza? Então é isso meus amigos Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Tchau 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 Tchau